Fala! Eu sou o Bruno Neres do Responde Aí, e hoje a gente vai batendo um papo sobre continuidade de funções de várias variáveis. Imagina que a gente tem que verificar a continuidade da função f de xy igual a x vezes y² dividido por x² mais y² ser xy diferente de 00 e 0 ser xy igual a 00. Então é uma função definida por partes. Bom, como essa função está definida por partes, a gente vai analisar a continuidade em cada uma dessas partes. Então para xy diferente de 00, a gente tem que f de xy é igual a x vezes y² dividido por x² mais y². É o quociente de funções contínuas. Como ela é o quociente de funções contínuas, então essa função também é a contínua. Então f de xy é a contínua em xy diferente de 00. Tranquilo? Bom, e agora a gente tem que analisar a outra parte. Para xy igual a 00, a nossa função é igual a 0. Então para xy ser contínua em 00, a gente deve ter o seguinte. Limite de xy² dividido por x² mais y² é igual ao valor da função em 00, que é igual a 0. A enunciada nos deu. Que o valor da função lá vale 0. Beleza? Então a gente tem que calcular esse limite. Que é o limite da nossa função com xy tendendo a 00. Bom, substituindo, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 dividido por 0. Então a gente tem que buscar uma outra forma para calcular esse limite. A gente sabe que a gente pode reescrever o limite da nossa função como sendo limite de x vezes y² dividido por x² mais y². Então repare o seguinte. Primeira coisa, limite de x com xy tendendo a 00 é igual a 0. E a segunda coisa é que y² dividido por x² mais y² é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Como essa função é limitada e o limite de x é 0, então limite xy tendendo a 00 de xy² sobre x² mais y² pelo teorema do anulamento vai ser igual a 0. Tranquilo? Então como o limite da nossa função com xy tendendo a 00 é igual a f de 00, que é igual a 0. Então a gente diz que f de xy é contínua em 00. Beleza? Mas a gente viu que ela também é contínua para xy diferente de 00. Então a função é contínua em todo R2. Tudo bem? Bom, agora, generalizando, a respeito de continuidade de funções de várias variáveis, então a continuidade da função f de xy no ponto x0, y0, devemos ter que o limite da função nesse ponto é igual ao valor da função nesse ponto. É bem parecido com aquilo que a gente via para a função de uma variável. Tranquilo? Bom, e aqui a gente precisa falar também sobre domínio e continuidade. As funções clássicas são contínuas em seus domínios. Por exemplo, aquelas funções que a gente está acostumado a trabalhar. Funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. Então elas sempre serão contínuas em seus domínios. Porém, além disso, a soma, a subtração, multiplicação, divisão, enfim, dessas funções também são contínuas em seu domínio. Claro que eu não posso ter uma divisão por zero, né? Mas se a gente tiver a soma, multiplicação, enfim, as operações básicas dessas funções clássicas, elas também serão contínuas em seu domínio. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!